A apresentação de Angela. Angela, seja bem-vinda ao Bahia. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco das suas características como jogadora. Em qual parte do campo você prefere jogar? Quais são os esforços? Bom, primeiro que nada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Minhas características são distribuir o jogo. Sou muito agarrida ao jogo também. E acho que isso é o que ressalta de mim. E, na verdade, estou muito feliz. Foi muito lindo a chegada. Me recebeu muito bem desde o primeiro dia. E minhas companheiras também. Jogar no Bahia é sua primeira experiência fora do Uruguai. Como tem sido esses primeiros meses no país? E como está a adaptação? Bem, estou muito feliz de chegar ao futebol brasileiro. A verdade é que é muito diferente ao que vinha tendo. De um pouco me adaptando. É um pouco difícil. Outra estrutura. Outro esquema de trabalho. E se vê que é muito bom. E que tem futuro. O que te motivou a vir para o Bahia? O que levou você a fazer essa escolha? De sair do Uruguai, vir para o Brasil e escolher o Bahia? O que é a motivação que vem aqui? A motivação? Bom, primeiro que nada, ao me lembrar que estávamos em... Eu tinha descendo. Eu acho que uma das principais foi essa. O objetivo grupal que é ascender. E, obviamente, demonstrar que o Bahia pode. Para finalizar, o que você espera conquistar aqui no clube? Quais são suas metas e expectativas? Grupais? 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 Sola. Sola? Bom, primeiro que nada, é lograr o objetivo grupal que é ascender. E, obviamente, individual, poder jogar e dar meus minutos. Obrigado.